O programa a seguir contém cenas que podem ser assustadoras para crianças menores de sete anos. Sugerimos que a família veja junto. O programa a seguir contém. Carigal, vamos sair desse cemitério. Carigal, vamos sair desse cemitério. Carigal, vamos sair desse cemitério. Eu consigo ver sua epiderme. Eu consigo ver seus ossos. Eu consigo ver sua coragem. Eu consigo ver a sua alma. Isso é chato Talvez você esteja morto e nem sabe Diz a lenda que fantasmas não conseguem encarar Você parece uma professora E seja como for, fantasmas não existem Tem certeza? Esse lixo, quem faz desenhos de lápides? É um tipo de passatempo de velhas Lápides são lindas Mas por que eu vou me dar o trabalho de te explicar isso? Vai ver televisão, eu tô saindo A mamãe disse pra ficar longe do cemitério Bom, então eu acho que é uma boa mamãe trabalhar à noite Eu vou chegar bem antes dela A não ser que algum bebezinho conte Eles estão mesmo tirando cadáveres de lá? Não, só tão cavando pra eles tomarem um banho Sério? Meu Deus Peraí Tomara que a gente veja uns cadáveres Não vai ter nenhum cadáver, além disso eles ficam em caixões Pra onde eu acho que vão levar eles? Eu acho que pra outro cemitério Tá muito frio aqui Aposto que não podem vir minha alma agora Ei, seus mortos! Acordem! Cala a boca, tenha mais respeito Irado! Mortos de mudança Eles não deveriam perturbar o descanso final dessas pessoas Vão construir um shopping bem aqui Eu gosto de shoppings E por que eles se importariam? Estão mortos? Cala a boca A boca Tchau, tchau. Eu sou um mortão. Olha só, eu errei por sua causa. 1906. Como será que ela morreu? Você ainda está aqui. Deve ter morrido na guerra. Que guerra? A guerra de 1906? Dá-o fora. Ah, você é tão esquisita. Ah, você é tão esquisita. Estou com frio. Estou com frio. Falei para ir embora, Mark. Mark? Você se acha engraçadinho, mas está me enchendo como sempre. Mark? Olá! Tem alguém em casa? Ah! Mark? Mark? É melhor você não brincar comigo. Mark? Mark? Mark, cadê você? Isso não tem graça. Mark, seu pirralho, cadê você? Eu estou aqui. Pensei que você não ligasse. E não ligo? Mas a mamãe sim. Já podemos ir? Eu estou com frio. Ah, tá bom. Eu estou cheia de ficar aqui com alguém tão imaturo. Ah, tá bom. Ah, vai comer aqui. Ah. A CIDADE NO BRASIL Sai daqui, Mark. Isso não tem graça. Por acaso, tá doente? Quer que eu ligue pra mamãe? Eu estou com frio. Olha pra mim. Falei pra olhar pra mim! Você tinha que me encarar, não é? Você não é o Mark. Estou com frio. A gente pode acender a ladeira? Você é um fantasma. Fantasmas existem. E no corpo do Mark, eu... É, o corpo do Mark. Sólido. Eu sou sólido. Sai já do corpo do meu irmão, seu espírito maligno! Pare de apontar o dedo pra mim, sua adolescente rabuzeta. Eu quero o meu irmão de volta! Você nem se importa com ele. Escutei você no cemitério dizendo, vá embora, você me irrita, etc, etc, etc. É, mas ele ainda é meu irmão. O que você fez com ele? Ele não vai voltar. Se acostume com isso. É o que as pessoas merecem por cavar cemitérios. Ele caiu numa cova. Opa! Então, enquanto ele estiver na minha cova, eu fico no corpo dele. Ah, você tem sopa aí? Eu estou com frio. Onde fica a sua cova? Bom, o lugar está cheio de buracos. Nem eu mesmo sei. Eu vou encontrar ele. Está escuro lá fora. Cuidado pra não cair em nenhuma cova. Mark! Mark, você está me ouvindo! Você nunca vai achá-lo. Mark! Vai, Mark. Cadê você? Mark! Não consegue achá-me a cova? Não consegue achá-me a cova? Não consegue achá-me a cova? Mark! Mark! Quem é? Por aqui. Não há muito tempo. Você quer encontrá-lo, não quer? Você é um fantasma. Não finja que você está surpresa. Olhe em volta. Todos os espíritos se levantaram. Mas nós não temos nada. Não se preocupe, nós não somos como esse fantasma ruim que seguiu você até em casa. Pessoas egoístas tornam-se espíritos egoístas. Mas como você pode ver, eu passei minha vida ajudando as pessoas. Você está no seu corpo de verdade, por isso que não está... Sólida? Correto. Você é uma menina inteligente. E eu quero te ajudar. É a minha natureza. Sabe, querida, eu também tinha um irmãozinho e ele sempre se metia em confusões. Mas mesmo assim, eu faria qualquer coisa por ele. Então venha. Venha. Eu não vou te machucar. Louren! Anda logo. Não há muito tempo. Por que estamos indo por aqui? Ai, você está parecendo meus pacientes. Sempre achavam que ia doer. Espera. Não quero que os outros espíritos escutem o que vou dizer. Você precisa achar seu irmão antes do amanhecer. Se não achá-lo e ele ainda estiver na cova, ele vai ficar lá pra sempre. E esse fantasma ruim vai se tornar um membro da sua família. Quer dizer que meu irmão vai estar... Ai, não, não. Por favor, não use a palavra com M. Parece tão definitiva. Ai, chegamos. É aqui mesmo. Chame por ele. Mark? Ai, eu acho que ele não pode te ouvir, querida. Um pouco mais perto. Mark? É, mais perto. Mãe! 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 Me ajuda! Me ajuda! Essa é a sua cova. Nem todos têm a sorte de ter alguém aqui sem ser convidado. Não pode culpar o fantasma por tentar. Ai, eu estou com tanto frio. Me dá o seu cabelo. Me dá a sua blusa. Me dá a sua pele. Lauren! Lauren! Fica longe de mim! Sai da minha frente! Vai, 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 vai! Lauren! Cadê você? Mark, já te ouvi! Continua gritando! Lauren! 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 Snoop! Deputada! Essa cebola é vaginando! Lauren! Não, não, não. Não. Mark! Lauren! Lauren! Mark, cadê você? Lauren! Não vá! Estou com frio. Não vou fazer isso de novo. Eu estou com frio. Eu estou com frio. Eu estou com frio. Estou com frio. Chega! Tá legal, o sol está nascendo e ninguém vai sair daqui. Vocês estão mortos e deveriam continuar mortos, então me deixem em paz. Ainda há tempo. Ela está certa. Estamos nos comportando muito mal. Todos nós ficamos tão inquietos desde que essa mudança começou. Eu gostaria de fazer alguma coisa para mudar isso, mas... Às vezes as coisas mudam. É difícil mudar quando você está morto. Olha, eu sinto muito por não ter sido mais atenciosa com a sua lápide. É a vida, moça. Obrigada por nos entender. E também tente entender seu irmão. Mark. Laren! Mark! Laren! Onde você está? Eu não sei. Eles me trouxeram aqui. Mark? Paulo! Qual é? Isso é sério. Não temos tempo para palhaçada. Marco! Polo! Marco! Polo! 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 Mark! Laren! Nunca pensei que diria isso, mas eu estou feliz em te ver. Que sujeira. Olha quem fala. Acho que eu caí. Foi quando perdeu sua jaqueta? É, eu não vou voltar para pegar. Nunca mais. Vamos embora daqui. Desculpe, eu fui um idiota. Seus desenhos, na verdade, são maneiros. Não, já cansei deles. Para sempre. Não se preocupe, mãe. Ah, sim. A gente acordou cedo. Acho que foi porque dormimos bem. Tá. Claro, mãe. Valeu. Tchau. Laren, a mamãe está trazendo o café da manhã. Laren? Nossa, você demora no banho. Brincade e não piscar. O moleque é sinistro. A primeira vez que eu ganho. É o começo de uma nova era. Não sei o que aconteceu comigo. E eu... Acho que senti um frio. Não sei por quê. Mas eu estou com tanto frio. Não sei o que aconteceu comigo. 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 Passou. A CIDADE NO BRASIL